Se liga no recado do Beauty Melhor da Terra, rapaziada. Pra vocês que querem roupas de qualidade, regata, camiseta, calça, shorts, entrem na army.com.br que vocês vão encontrar as melhores peças de roupas pra vocês poderem treinar, seja onde for, seja na praça, na academia, na casa de vocês, seja roupa pra você poder sair e dar um rolê bem da hora, estiloso, com aquela roupa que valoriza o seu corpo, é na army.com.br. Aqui vocês vão encontrar as roupas que vocês precisam. Utilizem o cupom do Super Xandão e regaçem. E um dia morando sozinha com 21 anos de idade. E morando sozinha com 21 anos. Gente, eu comecei o dia fumando cigarro vermelho e logo depois eu fui tomar esse xarope que eu tô com uma tosse estranha e já vai fazer há alguns dias. Ah, é? Que engraçado, eu mostro cigarro e pôs o xarope. Logo em seguida eu fui tomar um café preto pra dar aquela acordada e fui fazer minha skin care. Gente, eu nunca saio de casa sem fazer minha skin care, porque tipo assim, virou rotina. E ajuda muito no meu dia. Logo em seguida eu já fui no mercado e eu peguei dois carrinhos que a compra ia ser grande. Meus amigos iam vir jantar, então eu decidi pegar minha hoje que é fácil pra aqui. Não me julgam, todo mundo gosta. Que é porque é bastante fazer minha skin care também pra alguns dias. Pessoa que é esse que foi um 5.5. Salve, Xandau. Acabei de chegar da academia. Estou no meu projeto de último herói da terra. Um salve para você. Oh, na moral, velho. Um dia de semana, Super TMJ. Não tem como não, cara. Não dá pra ver com uma pessoa assim não, velho. Só que... Mano, que nojo. Só que é nojento, cara. Pode parar. Estou na academia rachando o bico. O pessoal deve estar achando que sou retardado. Certeza. Patérica, ó. Cara, que jeito, velho. Eu também peguei cup noodles, que eu sei que nem todo mundo curte muito miojo. Então eu peguei cup noodles pra quem não quiser comer miojo. É, miojo cup noodles? Por que não come cup noodles e nem miojo? Como é que faz? Aí passa a fome. Logo em seguida eu fui comprar as bebidas. Sim, gente, tem pouca bebida, mas é porque todo mundo ia trazer um pouco. Eu peguei quatro bichos, um lingão e um engradado de cerveja. Todo mundo ia levar um pouco. O almoço do Michael, pô. E óbvio que eu ia encerrar com uma fotinha de água. É isso, amores. Beijos, beijos. O almoço... Caralho, velho. É a pior... Mano, a pior conduta rotina da Terra. A menina totalmente estragada. Isso é um Pringles e uma Heineken, cara. Mas eu vou dizer assim, que teve uma época que a minha vida era realmente assim, tá ligado? Eu acho que eu só comecei a comer direito quando eu comecei a morar... Sai fora, mano. Isso daí é coisa... Você tá louco. ...a Bruna e ela gosta muito de cozinhar. E se não fosse por ela, tá ligado? Eu ia até hoje só comer salgadinho e... Ah, vocês são decadentes isso aí, né, irmão? É bem decadentes isso aí, hein, mano? Isso é pra ter vergonha de falar um negócio desse aí, né? Tá maluco, cara. Zero disciplina, velho. Ô, a pessoa que não tem disciplina nem pra fazer o seu próprio alimento saudável pra consumir... Isso daí é um exemplo patético de não disciplina. Não tem o mínimo da disciplina, velho. Sai fora. Fora que cozinhar é uma das coisas mais importantes que você tem que aprender na sua vida, mano. Para, pode parar com isso aí, velho. Eu ia comer lanche, tá ligado? Mano, eu juro por Deus. Teve uma época que eu morava lá no... Tem que ser muito... Como é que eu posso falar? Ah, QI baixo, né? Tem que ser muito QI baixo pra ficar o dia inteiro comendo porcaria, pra ter uma rotina de comer essas coisas, velho. Tem que ser muito QI baixo. Muito mesmo. Que eu tava morando num apartamento lá em 2021, eu já tava morando com a Bruna, né? Só que a Bruna... Isso aí é inadmissível, cara. Inadmissível. É que, tipo assim, apartamento é um negócio enclausurante, assim. Tanto pra mim quanto pra ela, a gente não tinha vontade de fazer nada. Nem comida, nem nada. Só de ligar o ventilador e ficar no quarto e ver TV. E esperar em algum momento sair daquele apartamento. Quando completar 45 anos, ele aprende, não? Quando tiver 45 anos, ele vai estar vivendo de remédio. Gastando mil real de farmácia por mês. Tomando remédio. E comendo porcaria ainda. É a sensação que eu tinha. O QI compartilha dessa sensação. Quando vocês iam gravar lá, eu acho que vocês viam, mano. Tinha aquela mesa lá que ficava na minha sala. A mesa só tinha pacote de iFood. Era só pacote de iFood. Pacote de iFood e bagulho da padaria. É, vocês viram. É, muita lata de energético. Metade da mesa era só energético, tá ligado? E ela fez ver. Ela faz mais, ó. Tudo que eu como, ó. Tudo que ela come, morando sozinha com 21 anos de idade. Bora ver. Tudo que eu como em um dia, morando sozinha com 21 anos. Gente, eu acordei com muita, muita sede. Minha boca tá com patrão de sede. Ah, mano. Essa menina... Essa menina aí não dá, cara. Não tem água em casa? Mano, isso aqui com certeza é de propósito. Não é possível, cara. Isso aqui não é verdade, mano. Você não tá fazendo de graça isso. Ah, velho. Que isso, velho. Foi na casa do pai, na mãe pegou tudo. Ah, mano. De lanche. Por que ela tá preocupada pra saúde, cara? Se ela fuma. Pois é, né? Se a pessoa fuma... Até hoje, tipo, a Bruno tá me perguntando. É um questionamento que eu me fiz com a Bruno esses dias. Por que a gente usa assim? O segurança que a gente... Realmente, não tem coerência isso aí. Boa recomendação. Aí sim. Minha priminha. Mano, você tá brincando que vende isso aqui, cara? Mano, você tá de brincadeira que isso aqui é vendido, velho. Pra criança, mano. Cara, incentivando criança a beber essas porcaria. Isso não existe, velho. E gente, olha isso que legal. É um champanhe... Ah, legal. Que legal. Mano... Eu não sabia que existisse isso, não, cara. Meu Deus. Minha priminha vai passar o fim de semana. Já tomei no ano novo quando pequeno. Olha que bosta. Nossa, mano. Ô, o mundo... Não tem como, não, cara. Tem que acabar isso mesmo. Vamos comprar um champanhe sem álcool pra ela. Tem um hotpocket que não podem faltar aqui em casa, como quase todos os dias. Hotpocket. Esse aí é pra pegar um câncer gostoso esse aí, galera. Essa menina já tá criando voz de velha fumante. Não parece ter 30. É, tá certo. É tomar um champanhe sem álcool pra criança, né? Vamos fazer um cigarro pra criança também que não tem nicotina? É só pra criança, só, pô. Pensa em comer um, cara. É, é muito estranho, velho. Em casa eu como quase todos os dias. E, gente, hoje não teve skincare porque eu tomei banho, tá? Meu almoço foi um hotpocket. E eu não grato. Olha isso. Mano, essa menina aí. Pior que eu tô achando que é verdade essas coisas que ela faz aí. Porque ela tem cara de mulher debilitada. Com a saúde acabada. Tava uma delícia esse hambúrguer. Renato Jorge. E óbvio que eu não sei rei com a coxinha gelada. Beijos, beijos, beijos. Que vida só. Essa aqui não chega nos 30, não, cara. É óbvio que a menina tá zoando. Não é óbvio, não. Não é tão óbvio assim, não, cara. Ela pode até tá forçando a barra um pouco aqui. Mas com certeza ela consome alguma dessas coisas assim. Pela cara dela dá pra ver. Ela não tá bem de saúde, não, irmão. Você não sabe olhar pra uma pessoa e ver que ela tá... Que ela não tá muito legal, não? Tá muito bacana, não? Nossa Senhora. Eu adoro sua rotina. Me sinto tão saudável. Ela desidratada, bebendo tudo, menos água e ainda tomando as vitaminas, cara. É pra manter o equilíbrio, né, cara? Então não fica nem doente, mas nem saudável, né? Fica ali no zero. E ela gostou muito, né? Porque a galera gostou bastante do que ela come durante um dia inteiro, né? E ela fez mais vídeos. E ela fez mais vídeos mostrando que ela come durante... Isso aqui, tá ligado? Isso aqui, tá ligado? Muita gente tá falando que é zoeira e tal. Mas, cara, é uma coisa que acontece de verdade com as pessoas, tá ligado? Só depois de certa idade as pessoas pensam em arrumar a alimentação. Eu sou uma pessoa... Eu sou uma pessoa dessas, tá ligado? Só hoje eu penso, pô, não vou acordar de manhã cedo e vou tomar uma coca. Não dá. Meu estômago vai explodir se eu fizer isso, tá ligado? Eu tomo se for zero. Se for zero, pode. De manhã? Mas, pô, com o estômago vazio, velho. Mas é coca zero, pô. Olha as ideias que não é questão de ser zero ou... Ô, lo... Olha isso, mano. Mas tem gás igual, viado. Olha, olha. Te peguei agora. Acho que o cara é totalmente travado e nem sabe. Mano. Ela só ficou quieta, tá ligado? Amigo, que triste o Mark brigando comigo aí. Tudo que eu como em um dia morando sozinha é com vinte. Gente, vocês sempre reclamam que eu não tomo água e eu já comecei o dia tomando água. Só que eu tomo água da pia porque eu não sei por que pagar por uma coisa que vem de graça. Pô, vai dar um ótimo. Ai, que vindo é lazar, hein, tá, velho? Se o negócio vem de graça, por que eu tenho que comprar? Por quê? Porque o que vem de graça não é bom o suficiente. Mas por que não é bom o suficiente porque é de graça? Começa que não é de graça, né? Tem que pagar... Exatamente, não é de graça, né? De or, né? Eu não sei, ela deve pagar aluguel, deve... Se essa menina chegar aos 45, foi muita sorte. Ah, essa daí não... É uma bomba relógio essa menina aí. Qualquer momento pode dar um problema. Isso tá bem em alta real. Não duvido ser verdade. Eu também não duvido, não. Tenho certeza que ela faz alguma dessas coisas sim, cara. Que a rotina dela é assim. Dá pra ver na cara dela. Junto ao aluguel, né? Algo do tipo. É, pode ser. Já fui tomando minhas vitaminas, que tomo todos os dias. E hoje eu comecei diferente. Eu comecei com uma frutinha gelada pra variar. E hoje eu decidi ter um dia mais saudável. É VIP, é proibido, tá ligado? Eu não sei por que pode, tá ligado? Porque se eu mostrasse ali, começa um dia já com baseadinho, o TikTok é um banheiro. É uma coisa que tem bastante fibras e vitaminas, tá na casa. Tem. Acha, gente? Tem, bastante. Tá recheado. Tá recheado. É igual o Nescau da Energia, pô. Todos os lutadores do UFC antes da luta, eles não tomam um preteiro, né? Eles tomam um Nescauzinho. Amanhã, passei hidratante, passei tudo o que tinha que fazer. Eu aproveito pra fazer isso que eu enquebre o nariz. Ô, do... Puta amada. Como vocês reclamam muito da minha rotina, eu decidi me exercitar hoje. E eu saí no shopping pra caminhar, que tem ar-condicionado, então não é tão ruim. Aí sim, gente. Aí foi o meu restante. Mano, essa menina... Meu favorito, gente, que é o McDonald's. Cara, essa menina... Ai, caramba, menina, é foda. Batata com um McTicken e um refil de Coca. Bom, como eu tinha feito uma caminhada, hoje eu decidi me dar o presente de tomar um McBerry que eu amo. E já fiz pegar o meu chão da tarde que é Fidoritos. Eu precisava responder os e-mails, então já fui logo trabalhar. E, gente, desculpa... Ó a Heineken do lado. Eu resisti. Eu tive que fumar meu cigarrinho vermelho. E é óbvio que... Isso é amarelo, cara. Pois é. Porra, menina... A menina já tá enxergando até... Já tá até daltônica. Não, cara, isso aqui tem que ser zoeiro, porque... Porque ninguém chega aos 21 anos de idade tendo essa rotina. Nem eu não, velho. Ao menos que o peso ideal não chega, velho. Deixa eu ver isso aqui. Mano, desde quando a água da pia vinha de graça? É o bom ponto. O que a gente tá comentando aqui, cara? O povo julgando, mas esse foi o dia mais saudável que ela já teve em comparação aos outros. Já é uma evolução, né? Ó, e tudo que ela compra. Vamos ver qual que são as compras que ela faz no mercado agora. Ah, meu Deus do céu. Mano, isso dá muito medo, velho. Tudo que eu compro pra uma semana morando sozinha aos 21 anos de idade. Pelo menos ela é ecológica, pô. Sim, senhor. Ela usa sacolinha mesmo. Não usa sacolinha. Sabia. Sacola de plástico. Tive que eu compro pra uma semana morando sozinha com 21 anos. Comecei pegando num box do meu maior alheio. Meu Deus do céu. Porque aí é muito barato, então eu compro. Peguei uma coquinha também, porque eu não sou de ferro e eu adoro tomar coca com pizza. Gente, depois que eu faço o refil do flan, eu sempre compro. É muito bom e barato. E fui pegar basicamente... Cara, mas vou ser sincero. Sabe quem se alimenta assim, às vezes? A Bruna, cara. A Bruna, às vezes, ela tá falando assim, cara, eu tô com fome de manhã cedo. Ela toma só um Nescau e come um salgadinho. Caraca. Tu reclama que eu tenho um gacete por tomar energética e tá fazendo pior, mano. Não, acho que não tá fazendo pior. Tá igual, tá igual. Não, acho que eu sou bem pior. Eu acho que se eu... Você é louco. Se eu almoçar pingrou com cerveja, eu consigo ser mais saudável do que a quantia de energética que eu tomo. Consegue. Você tem que parar. Mas eu tô parando. Hoje em dia, eu só tô tomando cinco por dia. Nossa, não tem como. Cinco por dia, velho. Não faz sentido. Você é louco, mano. A saúde tá debilitada dessa gente, cara. Pô, é zero, pô. É igual o Francisco falou. Faz bem passar. Mas o mais engraçado, eu até ia comentar, mas o mais engraçado dos energéticos... Eu não conseguiria viver um dia da minha vida numa rotina dessa, galera. Isso aí faria tão mal pra mim que eu... Eu iria preferir a morte. Ficou na casa do Michael. É que tu encontra energético, tipo, nos lugares muito aleatórios. Esses dias eu tava lá e eu encontrei um energético fechado. Atrás da porta, no quarto. No chão, velho. Não faz o menor sentido. Ai, ai. É porque, tipo assim, às vezes eu tô com preguiça de descer lá embaixo e pegar, pô. Ai, velho, tu nem colocou um frigobar nessa... Eu saio na mata caçar coelho, onça, leão. Eu saio caçar, saio pescar pra ter meu alimento, mas eu não vou no mercado comprar isso aí. Eu não vivo isso aí nem fudendo. Eu saio fazendo um monte de armadilha aí na mata, eu fico lá que nem um monge sentado em cima da árvore esperando. Você é louco, mano. Coitada da menina, velho. Tá acabando com tudo, hein. Mas ficou engraçado. É engraçado os vídeos dela, né? Era isso. Isso resolvia, né? Mas também é um problema, né? Que aí você não vai descer na escada pra pegar o energético. É, aí ele... Mas aí eu já faço um exercício no dia, eu desço uma vez por dia. Tem que fazer um vídeo desse pra ela, peitinho, mãe. É. Peguei miojo também porque é rápido e fácil e eu como muito miojo, eu sei. Eu adoro passear no mercado durante a Páscoa, fica tão bonitinho. Fui pegar uma proteína que ia ser o cachorro quente. Eu bato a cabeça nos ovos, né? Proteína. Ah, velho, cachorro quente. Eu gosto de beber cerveja. A água da semana, eu compro uma água por semana. E um monstro que não pode faltar. É verdade. Tá começando a doer, né? Ah, mano do céu, velho. Cara, a única coisa que tem aqui é ataque cardíaco, triglicéridos e câncer. A compra do mês da menina é essa, galera. A pessoa gasta um puta dinheiro comprando doença. Vocês têm noção do que é isso? Olha o nível de inteligência que chegou ao ser humano. As pessoas vão no mercado e gastam dinheiro comprando doença e depois gastam dinheiro tentando recuperar a saúde com remédio. Que é uma ilusão que não existe, cara. Caramba, velho. E vocês acham que não existe uma indústria, um sistema controlando a vida das pessoas? Mano, isso é ridículo. Esse é o carrinho final. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Isso é pra uma semana. E tipo, mas... Pô, pelo menos tem água, né? Não, olha o tamanho da água, mano. Pelo amor de Deus. Isso aí dá pra um dia só, cara. Tudo que eu gasto, hein? Agora, o que ela gasta? O que ela gasta no dia a dia dela? E um mês. E um mês, velho. Mano do céu. Speed run de cancer. Salve e chave. Speed run. Exatamente. Salve, irmão. Pô, velho. Que isso, cara. Tudo que eu gasto em um mês morando só... Aluguel, água, luz e gás são meus pais que pagam. Depois de muito... Ah! Ah, vai se foder, cara. Bom dia, super. Ah, vai a merda, velho. Essa menina tá podre. Patrical. Ô, Yush! Que lazareta, mano. Água, luz e gás são meus pais que pagam. Depois de muito, muito conversa, eu decidi... Ai, caramba, essa menina, velho. Minha família é que eu morasse separado. Por isso, eles acharam justo se responsabilizar por cuidar dessa parte. Agora, vocês vão se assustar. Mas quanto eu gasto com meu precioso vermelhinho por mês? A resposta é 2.700, gente. Ô, louco! Se você fosse viver de caça, você ia morrer de fome. As ideias desse tanço aí... Calado, seu peta! Você acha que eu treino pra quê, ó? Você tá maluco, irmão? Aqui é Survivor? Eu sei que o valor é alto, mas faz... 2.700 reais. Mano, 2.700 reais, cara. Depois a pessoa tem... E tem gente ainda que tem coragem de falar que fazer dieta é caro. É brincadeira? Cigarro, meu Deus! Acho que faz isso. Plano de saúde. Pessoal, eu sei que vocês se preocupam muito com a minha saúde. Que plano de saúde, velho? Nem precisa ter plano de saúde. Não tem plano de saúde que cobre isso aí, não. E eu agradeço muito por isso. Mas a resposta é que tá tudo bem. Eu sou uma pessoa extremamente saudável, então tá muito tranquilo. E por isso eu não pago por uma coisa que eu não preciso. Supermercado. Eu gasto mais de 350 reais semanais, mas vou explicar. Eu faço uma coisa que se chama jejum financeiro. Eu como tudo que eu quero até as 2 horas da tarde. Depois desse horário, eu só posso consumir líquidos. Nada de comida. Transporte. Eu não saio muito de casa porque eu não gosto, então eu gasto pouco com transporte. Mas em média uns 300 reais por mês. Roupas. Gente, eu nunca pago por roupa porque tem de graça no armário da minha irmã. Então eu pego lá. É isso, pessoal. Beijos, beijos, beijos. Ai, ai, uma palma. É, galera. A geração moderna sabe se virar bem mesmo, né? Dá pra ver que, pô, eles estão indo bem. Estão construindo uma vida boa. Foram bem preparados. 2.700, eu garanto pra você. Vivo um mês tranquilo, pagando água, luz, gás, convênio médico, comida. E ainda sobram uns 200 livres ou mais. Exatamente, Ryuji. Eu ia falar isso agora. Na mão da pessoa que sabe mexer com dinheiro, irmão, ainda sobra. De verdade, né? A pessoa que tem inteligência, né? Logicamente é um meme, né? E eu acho que é um meme que tem um pouquinho de verdade. Eu acho que ela não vive totalmente assim, mas ela viu pro dia a dia dela e falou, mano, vou zoar com isso aqui na internet. Aí ela foi exagerando. Cara, eu achei muito criativo. Você tá maluco, isso não existe, né? Nossa, essa menina tá quebrando. Ela quebrou totalmente o protocolo. Ela quebrou totalmente o protocolo. Ela gasta 2.700? Mas ela... Mano... Com o que que ela trabalha? Pra pagar pelo menos o cigarro dela. Ela... Com todo esse dinheiro que ela gasta, ela tem uma renda aí mensal de 3,5k, velho. O Alácio mandou 5 reais. Bom dia, Xandão. Daria pra ela viver tranquilamente. Tu vai curtir. H-T-T-P-S... Tá tendo só prejuízo. Aquele outro ali no mercado, meu Deus do céu, cara. Realmente é um padrão de barriga, velho. Eu ainda acho que é meme. O cara acha, a mim não acha ainda. 2.700 reais. Mesmo que ela more, né? O que os pais banquem, no caso, é muita grana, mano. Só de cigarro. É muita grana, cara. Mas ela fuma um cigarro mó caro, velho. Sabe quantas carteiras ela tem que fumar por dia pra vencer esse valor aí? 9 carteiras de cigarro por dia. Ah, não. Não, então é meme, meme, meme. Não tem como. Não tem como. A carteira é a 10 conto, tá ligado? Eu fiz uma conta muito complexa pra chegar a esse resultado. Ah, porra. Porra, mas verdade, verdade. Tem que fumar muito mesmo. Porque agora, pra você pensar, eu não gasto tudo isso em cigarro. Eu com bastante a testemunha. Mas enfim, rapaziada, esse é o vídeo. Comenta aqui embaixo se você mora sozinho. Se você tem esperança de morar sozinho. O que você acha que vai acontecer quando morar sozinho? Ah, você tá louco. A pessoa assim não pode morar sozinho, não. A mãe e o pai não podem deixar, não. Acha? Isso não existe. Você tá louco, velho. Pagava aluguel, água, energia, comida. Sobrava grana pra academia e comprar whey, creatina, essas coisas. É só ter planejamento. Imagina essa mina sendo mãe. Não, para, para. Para com isso, irmão. Toma, tamo junto. Para, nem dá ideia. Não fala uma coisa dessa não. Salve, galera. Passando pra falar pra vocês se inscreverem no nosso canal Casal de Verdade, que é o nosso canal de vlogs, viagens e receitas muito da hora. O link tá aqui na descrição, galera. Entrem lá, já tem vários vídeos. Tenho certeza que vocês vão gostar. Tô junto.